Tenta pegar essa corda agora Às vezes eu penso o que virá amanhã Eu não sei, eu não sei o que virá Todavia eu sei se eu partir amanhã Eu irei para cá Jesus, comigo está, eu sei Estendeu sua mão e segurei Mas enfim, com Jesus eu terei Então, do outro lado do meu jornal Fundo os vales, desertos, colinas Viu, olvidei e Deus do céu me ouviu Vou me integrar ao celeste clã Nas montanhas de cana Jesus, comigo está, eu sei Estendeu sua mão e segurei Mas enfim, com Jesus eu terei Então, do outro lado do rio Jordão Jesus, comigo está, eu sei Estendeu sua mão e segurei Mas enfim, com Jesus eu terei Eu terei, então, do outro lado do rio Jordão Meu Deus, amém Então, do outro lado do rio Jordão Estendeu sua mão e segurei Todavia eu sei Estendeu sua mão e segurei Todavia eu sei Estendeu sua mão e segurei Todavia eu sei Estendeu sua mão e segurei Exangitação